Eu sou uma atriz fantástica e muito educada, Maia, que cantou com o meu velho, porra com fome. Maia, você vai me torturar. Vamos lá para a câmera. Vamos lá. Oi, gente. Ninguém viu que você escreveu Paulo. Deixa eu escrever. Não vou desistir, nunca cresço. De onde você tirou o que ia ser fácil? Por que me sives? Me has buscado, Té? Por o poder e por o amor de Renan, eu te invito a formar parte da obra. Às vezes você me pergunta Por que eu sou tão falado? Não falo de amor quase nada Nem por que eu sou lindo ao teu lado Também tem as pessoas que a Maria tá só respirando e que eu morro em conta. Você acha mesmo que alguém, algum dia, vai querer ler essas coisas que você escreve? Eu sou escritor. Não pare na pista É muito sano e pra você se acostumar Nosso menino diz certo Amor, não desista Se você vai no carro, pode te pegar Vivi, fofo, bebê Se você vai no carro, pode te pegar Você pode tudo Tá tudo aqui, ó Breve nos cinemas Cedo pra você se acostumar